Então dê um glória ao nome de Jesus Cristo. Foi para isso que nós viemos aqui nesta noite para adorar e bem dizer o nome santo do Senhor. Cara, você duvida de onde está aparecendo, cara? Duvido. Então lá vai. E aí, Joaquim? Há quanto tempo, cara? Que saudade. Joaquim? Não sou Joaquim não, cara. Eu nem te conheço, sai fora. Pô, desculpa aí. Confundi você com amigão, meu. Então foi mal, então. Duvido, eu dou outro tapa. Duvido. Ai, Joaquim, confessa que é você, cara. Eu sei que é você. Agora já chega, mano. Se você fizer isso mal, eu vou chamar a polícia para te pegar, cara. Você é louco? Eu nem conheço Joaquim. Pô, desculpa aí. É que o Joaquim é bem brincalhão, então eu pensei que... Pensa nada. Você não está lá na frente para estar mentindo esse culto. Você duvida eu ir lá na frente e dar outro tapa naquele careca? Ah, não. Mógico que eu duvido. Ah, Joaquim, você está aqui. Te confundi com o cara ali atrás e quase que apanhe. Eu vou lá pra ele. Eu vou lá pra ele. Ela... Eu vou lá pra ele. Eu vou lá pra ele. Eu vou lá pra ele. Eu vou lá pra ele.